Tava na favela, tava de milhão Ganhado, uns trocados Campana gritou, acelerou o coração Corrido e esperado Já tava cercado, era a operação Em todos os lados Barulho de bota, batendo no chão E as atrevas brilhando no mato Já tava cercado Acharam as drogas que tava intocado Mão na cabeça, deitado no chão Perdi, senhor, sem esculacho Outro ar, perde uma condição Sem emprego, me joguei no tráfico Não tive opensão Acharam, mas nada me levou pro carro Vida louca nem é fácil, não Isso tu fala pro delegado Chegando lá, trombei os aliados E na missão também tinha falhado Um 5-7, um 5-5 E também tinha estrela natal Um parceiro sacou do baseado E o quebrada tinha atacado Dentro da cela tá legalizado Me alivia, é fogo no mato Logo em seguida, o guarda descostou Sua coroa quer trocar uns papos Meio triste, ela me falou Sem dinheiro não tinha advogado Mãe, eu te amo, você tá ligado Ei, vou pagar pelo meu zato Logo em seguida, foi minha audiência Seis meses que eu fui condenado Pelo sistema do estado E na tamoios eu fui condenado Dentro do bonde levei do passado Minha coroa tinha me avisado Não escutei, não dei ouvidos E na tamoios eu fui internado Alguns minutos o bonde parou Tamanho do mundo me impressionou Barulhos de graça, de cadeado Minha liberdade os bico levou Queixo no peito, olhando pro chão Baço pra trás, é mó opressão Cheguei no barraco, com o pote raspado Trombei os parceiros na internação No primeiro dia eu fiquei calado Pensando na cena que eu fui fadado O tempo foi passando, foi trucando os papos Barulho menor, louco, revoltado Já tô cansado dessa rotina Relógio não anda, relógio não gira Faz um tempo que não vejo a luz do dia Saudade que bate na minha família Dia esperada ao dia de visita Não vejo a hora de ver minha rainha Quando o senhor toca, ela vai embora Coração aperta e bate a rebota Dentro do barraco tirei várias vezes Pra não chapar, mandar rumo acima E no convivo aprendi várias fitas Várias visões e missão de vida Barulho que sai e volta em seguida Vou ficar por mão e tirar o meu dia É o Enice Mesquita Vai, tá, tá, visão Vai!